Francisco, estamos aqui outra vez. Estás preparado? É para que toda malta está adorar a tua música. Obrigado, mais uma vez. Força aí. Olá, eu sei que nunca falo que nem deves reparar em mim. Mas eu estou fascinado desde a primeira vez que te vi. Olá, confesso que não esperava que tu vieses aqui. Pois eu também tenho um fraquinho por ti. Como é óbvio, eu não fui capaz. Tenho medo de falar, medo de agir. Medo de não conseguir ter uma conversa normal. Mas será que algum dia este medo finirá? Será que algum dia eu serei capaz de dizer... Olá... 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 Obrigado Francisco, eu sou o teu número um de fã, essa música é linda e com certeza vai ter muito sucesso. Obrigado, mas está brutal mesmo, obrigado por ser meu cliente, por trazer aqui as guitarras, está linda a música, abraço.